Eu descobri a minha doença porque eu fazia uma atividade física, um crossfit, e certo dia eu esbarrei em uma barra e minhas mamas ficaram vermelhas. E essa vermelhidão não passou. Depois de uma semana, eu achei estranho e fiz o autoexame em casa, durante o banho. Foi quando eu senti um nódulo grande e compartilhei com a minha família. Logo que isso aconteceu, eu já procurei os médicos, primeiramente o ginecologista, e já depois foram identificados vários nódulos. Eu fui para um outro especialista, que foi o mastologista, e foi quando tudo começou. A primeira abordagem é que eu achava que era uma lesão benigna, apesar de ser uma lesão grande, é uma lesão benigna. Então eu fiz uma biópsia que a gente chama de biópsia agulhada, que é uma biópsia pré-cirúrgica, e essa biópsia não me convenceu, porque o nódulo era muito grande. Então eu fiz uma biópsia cirúrgica. Quando foi do diagnóstico, que foi em abril de 2020, estava no auge da pandemia. Então foi um momento assustador, tanto de descobrir o câncer, quanto de me preocupar como seria esse tratamento. Em relação à maternidade, eu sempre tive o sonho de ser mãe, desde novinha. E hoje eu sou casada com o meu único namorado. A gente sempre quis ter um filho. Os quimioterapias que a gente usa para a mama, eles não são específicos para a célula mamária, então ele atinge outros órgãos. E na mulher jovem, o ovário sofre muito com essa quimioterapia, causando esterilidade do ovário e levando uma menopausa pregócia. Diz para ela que a gente tinha a possibilidade de tratar o tumor dela, dela ficar boa daquele tumor e dela ser mãe. Devido ao meu tratamento do câncer, eu tive que retirar as minhas duas mamas. E eu só fiquei com 2% delas, que foi o momilo. Me preparei para não amamentar, mas que no fundo, quem é mãe sabe que é um vínculo que é inesquecível. No primeiro momento eu peguei ele no meu colo e depois de uns 30, 40 minutos eu senti algumas gotas saírem do meu peito. E aí eu coloquei o meu filho no meu peito e eu tive essa sensação de poder amamentá-lo. Foi só de uma das mamas, que foi a mama que não, que eu não fiz o tratamento de radioterapia. Mas eu me senti assim muito... A filha selecionada por Deus e ter esse privilégio de amamentar. Ravi, você é tudo para mim. A mamãe te ama muito. Tchau, tchau.